RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a criação de animais para o abate. Você já sabe que existem muitos tipos de animais na natureza, não é? Alguns desses animais se alimentam de plantas e outros vegetais. Um exemplo desse tipo de animal é o boi. Porém, existem outros animais que se alimentam de carnes de outros animais. Um exemplo desse tipo de animal é o leão. Nós, seres humanos, que somos animais também, podemos nos alimentar de muitos vegetais, mas também podemos nos alimentar da carne de outros animais. Por isso, inclusive, que nós somos chamados de onívoros. Os onívoros são os animais que se alimentam tanto de vegetais quanto de carne animal. Sabendo que os seres humanos podem se alimentar da carne de outros animais, ao longo da história humana, nós começamos a criar animais com o objetivo de servirem de alimento. É claro que, ao fazer isso, é preciso que os animais sejam criados com cuidado e com respeito à sua qualidade de vida. Dentre os diversos animais que são criados para servirem de alimento para os seres humanos, os mais comuns são o boi, o porco e o frango. Por isso, nessa aula, eu vou conversar aqui um pouco com você sobre a criação desses animais para que eles possam ser utilizados como alimento em nossas casas. Eu não vou deixar também de falar aqui alguns pontos importantes, como o tipo de criação e os cuidados com a saúde desses animais. De forma geral, a gente pode dizer que, no setor industrial, todos os animais passam por alguns processos básicos, que incluem a seleção dos animais, o processo de criação, o abate, o processamento e a comercialização. Basicamente, todos os animais, incluindo o boi, o porco e o frango, passam por esse processo industrial. As diferenças ocorrem apenas no tipo de criação de cada um deles. Mas, por falar em criação, é importante que você saiba aqui que a criação desses animais deve ocorrer através de boas práticas, como a alimentação adequada, manter os animais sempre bem hidratados, também tem a preocupação com o bem-estar físico e mental de cada um deles. É importante também que esses animais sejam vacinados, principalmente para preveni-los e protegê-los de doenças, além, é claro, de muita proteção e descanso. A principal diferença é que, em relação à criação desses animais, é onde eles são criados e o tipo de alimentação fornecida para eles. Por exemplo, os bois são criados nos pastos, já os porcos são criados nos chiqueiros, enquanto que o frango ou outras aves que consumimos são criados em galinheiros. Há um detalhe interessante também, é que existem as galinhas poedeiras, que são as que põem os ovos. Parte dos ovos são utilizados para criar novas aves, que também passarão pelo processo de criação, e parte dos ovos são comercializados para a nossa alimentação. Há uma coisa importante que eu não posso deixar de falar aqui com você, é que, atualmente, existe uma preocupação muito grande de diversos setores da sociedade para que os animais que são criados para a nossa alimentação sejam criados de forma humanitária. O que isso significa? Isso significa que os animais precisam ser criados utilizando boas práticas para reduzir o sofrimento desses animais, tanto antes quanto durante o abate deles. Inclusive, existem diversas organizações não governamentais e instituições que trabalham incansavelmente para sensibilizar a indústria e as pessoas sobre essa prática de criação. Um exemplo de um procedimento que segue essa prática é que os bois sejam criados livremente nos pastos, os porcos sejam criados livremente nos chiqueiros, e as aves, seja galinha, frango ou outras, sejam criadas livremente nos galinheiros. Essa é apenas uma das várias práticas para que os animais sejam criados de forma humanitária. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos até aqui, e, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!